Ouro mesmo, vai ter futuro esse menino aí, hein? É empolgado e ele gosta de notícia mesmo. E falando notícia que vem lá da cidade dele, ó. Sarandi, atenção, a polícia civil de Sarandi prendeu o suspeito de ter atacado aquele senhor com um golpe de faca lá na Avenida Rio de Janeiro, hein? O principal suspeito tá preso. Ele tá negando que foi ele. Ontem vocês ouviram a entrevista do delegado de Sarandi, o doutor Adriano, falando aqui no programa, o sujeito tá negando, mas pelo que tudo indica foi ele que deu as facadas no funcionário do SEASA, que tava indo trabalhar no SEASA e tava esperando a carona na Avenida Rio de Janeiro três e pouco da manhã lá. Ele tá marcando três e pouco da manhã, ali é o local que ele esperava ali a carona e acabou levando três ou quatro facadas. Graças a Deus, ele tá se recuperando no hospital, o homem que foi esfaqueado e o principal suspeito de ser o agressor, que ontem, depois que nós falamos aqui no programa, muita gente falou que quem era o agressor aí. E bateu com as informações que a polícia tinha com o sujeito que tava preso, entendeu? Então ele é o principal suspeito. Vamos ouvir o delegado do doutor Adriano. A polícia civil abordou, com base em denúncias anônimas, um suspeito. A compreensão é idêntica à do indivíduo aqui que realizou esse ataque gravoso, né? E esse indivíduo em que pese tenha negado, ele tá sendo mantido, detido por agentes, né? Que estão, logicamente, tentando obter outros elementos ali de informação. Em havendo o mínimo de indício possível, ele será autuado, sim, em princípio ali, pelo crime de latrocínio tentado com base no registro inicial. Tá aí o delegado do doutor Adriano falando. O rapaz, ele tá negando, falando que não foi ele que deu facada em ninguém, não. A polícia agora tá atrás de outras câmeras, principalmente lá da Avenida Rio de Janeiro, pra tentar provar que foi ele que teria participado da tentativa de homicídio. Porque teve um caso antes na Avenida lá, uma tentativa de furto. O homem que tava ali esperando pra ir trabalhar, ele teria presenciado isso. O celular do homem foi roubado. Então, por isso, tentativa de latrocínio. E, por outro lado, a polícia agora tenta provar a participação desse sujeito preso, informando se foi ele ou não. Claro, a polícia investiga a participação, possibilidade de ser ou outro, mas, por enquanto, tudo indica que é o sujeito que foi recolhido, que tá à disposição ali do Poder Judiciário. Uma outra informação, notícia que vem agora de Santo Inácio. Tem imagem? Coloca a imagem pra mim. Alô, Santo Inácio, obrigado.